Estudantes da rede estadual do oitavo ao ensino médio têm até a próxima segunda-feira para se inscrever na primeira Olimpíada Nacional de Inteligência Artificial. Os melhores competidores vão representar o Brasil na Olimpíada Mundial na China em 2025. Os alunos dos oitavos e nonos anos do Colégio Estadual Dona Carola, no bairro São Francisco, em Curitiba, como os demais estudantes da rede estadual de ensino, têm na grade curricular pensamento computacional. Em contraturno, eles participam do Edutec, programa que capacita jovens em tecnologia e conteúdos de programação. A importância é o desenvolvimento lógico para esses estudantes, a criatividade, a preparação para o mercado de trabalho e, principalmente, a inclusão digital. Este ano, mais de 40 mil estudantes paranaenses estão aptos a participar da primeira Olimpíada Nacional de Inteligência Artificial, a ONIA Brasil. Ela é uma prova de múltipla escolha, totalmente online. Pode ser utilizado a IA, inclusive, para auxiliar o estudante a responder. Ele também pode utilizar outros sites. É uma prova bem interessante, ela instiga o estudante ao raciocínio lógico, matemático e outras questões também relacionadas à inteligência artificial. Alunos como Daniel, do nono ano, que gosta de tecnologia, está na expectativa e vai se inscrever. Um grande passo para mostrar que a gente realmente está se interessando no nosso futuro, está querendo, assim, se esforçar mais, principalmente nessa área da tecnologia de inteligências artificiais e programação. A Olimpíada Brasileira de Inteligência Artificial deve selecionar estudantes de todo o país para uma etapa global. A Olimpíada Internacional de Inteligência Artificial será realizada em abril do ano que vem, em Pequim. Por aqui, a torcida é grande para ver os paranaenses fazendo sucesso na China. É muito importante eles verem que eles são capazes, que nós estamos no nível de outros países, né, que a gente pode estar lá, que eles podem estar lá e que é o futuro. A gente tem um trabalho muito bonito sendo feito pelos colegas também ali, com a programação e com a robótica, né, que também é da nossa parte que a gente trabalha e que isso tudo vai auxiliar o estudante a ir para Pequim.